Música MK não para Música A banda chegava pra mim gravar Música 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 Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui gravando o clipe da canção Mulheres de Fé Com uma participação maravilhosa de mulheres lindas tocando instrumento A canção tá linda, muito profeta Eu creio, né, que vai abençoar muitas vidas E aguardem Uma canção muito linda Com participações muito especiais E eu tô muito feliz, muito grata a Deus Esse lugar lindo E Deus preparou um dia maravilhoso pra essa gravação Agora Música 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 Música